O review sincero de hoje é do forno elétrico de bancada Filco PFE 60 litros. Será mesmo que ele é bom? Vale a pena investir nesse forno? Bom, é isso que você verá nesse vídeo. Pode ficar tranquilo ou tranquila, né? Que ao longo do vídeo eu falarei detalhadamente sobre suas funções, características e seus prós e contras. E caso você ainda não me conheça, eu me chamo Evandro Guedes, sou um dos responsáveis do site EletroCozinha.com, que é o maior site de eletrodomésticos para a cozinha do Brasil. Eu já quero iniciar esse vídeo com um aviso bem importante. Caso você goste desse forno Filco, saiba que o melhor lugar para comprá-lo é na Amazon, tá bom? Já que ela é uma plataforma de compras online conhecida por sua facilidade de uso e rapidez na entrega. Por isso, deixarei na descrição o link dos melhores vendedores que vendem esse forno. Combinado? Funções e características do Filco PFE 60 litros. Controle automático de temperatura de 90 a 230 graus Celsius. Com esse recurso, é possível ajustar a temperatura do forno de acordo com o tipo de alimento que você deseja preparar. Vale destacar que esse controle automático mantém a temperatura constante durante todo o processo de cozimento. Time de até 120 minutos com aviso sonoro. Esse time é uma função muito útil para quem gosta de cozinhar e precisa controlar o tempo de preparo dos alimentos. E esse forno Filco é possível programar o tempo de cozimento de até 120 minutos e receber um aviso sonoro quando esse tempo terminar. Funções de assar, dourar, tostar e gratinar. Essas funções permitem que você prepare diferentes tipos de receitas de acordo com o seu gosto e preferência. Três opções de aquecimento. O forno elétrico Filco PFE 60 litros possui três opções de aquecimento. Superior, inferior ou combinado. Com isso, é possível escolher a forma de aquecimento mais adequada para cada tipo de alimento. Luz piloto, essa função indica quando o forno está ligado, facilitando o uso e evitando acidentes. Luz interna, a luz interna ajuda a visualizar melhor o alimento durante o processo de cozimento, o que é muito útil para verificar se ele está no ponto desejado. Bandeja esmaltada para resíduos. Essa bandeja esmaltada serve para recolher os resíduos que caem durante o processo de cozimento, o que facilita a limpeza do forno após o seu uso. Vantagens desse forno Filco Funções úteis, como assar, dourar, tostar e gratinar. Com todas essas funções, o forno elétrico Filco PFE 60 litros oferece uma grande variedade de possibilidades na hora de preparar diferentes tipos de alimentos de maneira eficiente e com resultado delicioso. Boa capacidade interna. Com capacidade de 60 litros, o forno elétrico Filco é ideal para cozinhar para famílias maiores ou para preparar refeições para o dia a dia. Além disso, a boa capacidade interna do forno permite que sejam preparados alimentos de diferentes tamanhos e formatos. Aça de forma uniforme os alimentos. Esse forno conta com um sistema de aquecimento que garante que os alimentos sejam assados de maneira uniforme, evitando que partes fiquem cruas ou queimadas. Controle automático de temperatura. Essa é uma ótima vantagem porque ajuda a garantir que o forno mantenha uma temperatura constante durante todo o processo de cozimento, garantindo melhores resultados e economia de energia. Timer. Com isso, é possível programar o tempo de cozimento de acordo com a receita que está preparada, o que ajuda a garantir que o alimento fique no ponto certo e evita que seja cozido por tempo demais, por exemplo. Grelha em aço inoxidável. Essa grelha em aço inoxidável é resistente e fácil de limpar, além de ser uma opção durável que garante que os alimentos sejam assados de maneira uniforme. Fácil de limpar. Esse forno fio que é fácil de limpar graças a bandeja esmaltada para resíduos que recolhe os resíduos que caem durante o processo de cozimento, além de contar com uma estrutura interna de fácil acesso para limpeza. Afinal, o forno fio com PFE 60 litros é bom? Vale a pena o investimento? Sim, vale a pena o investimento nesse forno fio. Isso porque com suas diversas funções, boa capacidade interna, controle automático de temperatura, timer e grelha de aço inoxidável, esse forno permite assar, dourar, tostar e gratinar diferentes tipos de alimentos de maneira uniforme. Então, se você está em busca de um forno elétrico que ofereça praticidade e eficiência no preparo de alimentos, esse forno fio é sim uma ótima opção, tá bom? E caso você queira investir nesse forno, saiba que o melhor lugar para comprá-lo é na Amazon, porque além dos preços competitivos e da entrega segura, a Amazon permite que você leia opiniões de outros compradores sobre esse forno, o que pode te ajudar a fazer uma escolha mais certeira. Por isso, deixarei na descrição o link dos melhores vendedores para você não errar na compra, tá bom? E está aparecendo na tela agora um outro vídeo do canal, onde eu faço um outro review sincero. Vale muito a pena assistir. Um forte abraço e até o próximo vídeo.